Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 12, e tem o seguinte texto E Jesus respondendo disse-lhes, Tende fé em Deus Para nossa reflexão, esta lição, pelo Espírito Emanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem Tende fé em Deus Bastas vezes, as dificuldades na concretização de um projeto elevado se nos afiguram inamovíveis Começamos por reconhecer-lhes o peso inquietante e estimáveis companheiros acabam por destacar-nos a importância delas Como a dizer-nos que é preciso renunciar ao bem que pretendemos fazer Tudo, aparentemente, é obstáculo intransponível Mas Deus intervém e uma porta aparece Há circunstâncias nas quais o problema com que somos defrontados numa questão construtiva é julgado insolúvel Passamos a inquietar-nos e, não raro, especialistas no assunto comparecem junto de nós Apontando-nos a impraticabilidade da solução As obscuridades crescem por sombras indevassáveis Mas Deus interfere e desponta uma luz Em certas ocasiões, uma pessoa querida, ao perturbar-se de chufre Fornece a impressão de doente e recuperável Afligimos-nos ao vê-la assim em desequilíbrio E quase sempre, observadores amigos comentam a inexequibilidade de qualquer melhoria Induzindo-nos a largá-la ao próprio infortúnio A voluma-se a prova que lembra angústia inarredável Mas Deus determina e surge um remédio Ocorrem-te no mundo as mesmas perplexidades em matéria de saúde, família, realizações Salientam-se fases de trabalho em que a luta é suposta invencível Com absoluto desânimo daqueles que te rodeiam Mas Deus providencia e segues tranquilo à frente Por mais áspera a crise, por maior a consternação Não percas o otimismo e trabalha confiante Ouçamos nós todos a indicação de Jesus Tende fé em Deus Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração Você poderá ouvi-la novamente visitando o site RadioRioDeJaneiro.am.br E nossas redes sociais Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos Que vão ajudar no seu crescimento espiritual Convidamos você a participar Da missão de divulgação da doutrina espírita Felice ao Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro 1400AM Construindo um mundo melhor